Sonho de consumo de quase todos os brasileiros que amam automóveis, a Porsche acelera em Goiás um projeto inédito capaz de colaborar com a indústria da construção civil, agilizando o termo das obras, diminuindo custos e imprimindo um novo ritmo aos investidores que procuram ganhar a corrida da excelência nesse setor. Essa iniciativa original, quem diria, acontece aqui em Terras do Cerrado, nos colocando em primeiríssimo lugar no pódio entre os campeões nacionais em inovação. Um orgulho e uma novidade boa para todos nós. Olho no olho, que venham aperfeiçoamentos também da Ferrari, da Jaguar, Mercedes e outras montadoras, porque elas sabem o que fazem e estão ensinando sua técnica na construção civil.